Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese, hoje eu estou aqui para lançar um desafio para vocês, fazer um treino de pouco tempo, com alta intensidade, trabalhando o corpo todo. Eu escolhi quatro exercícios, a gente vai fazer eles de forma ininterrupta, por quatro séries. Dá para fazer, dá para colocar sem intervalo e a gente vai achar uma intensidade bem forte. Bora treinar comigo? Vamos lá. Vamos lá, espanta a preguiça para bem longe, tem pouco tempo de treino, de quatro a oito minutinhos você deve matar ele. Vamos lá? Começa aqui na flexãozinha de braço com deslocamento, vamos fazer dez repetições, três, vão ser cinco para cada lado, quatro, cinco, tenta ser rápido, se você não consegue fazer esse deslocamento com a perna apoiada, coloca o joelho no chão, que com certeza você vai conseguir. Fez as dez, já levanta rapidinho, vamos agachar e dar o salto. A gente vai fazer quinze vezes, são quatro séries, não esquece, eu vou fazer uma com vocês. Quando a gente estiver aqui fazendo o jump, ficou muito difícil, faz só o agachamento. Se tiver alguma dorzinha no joelho, se tiver que limitar o movimento, tira o salto, tá galera? Quinze. Vamos para o solo aqui, de novo, e a gente vai fazer o climb com o joelho trocado. Cada perna para o lado aqui, para um lado e para o outro, contar uma. Vamos fazer vinte vezes também. Já vai começar a ficar mais ofegante, sentir seu metabolismo acelerar. Vinte. Deitou no solo, e a gente vai fazer um abdômen. Vamos fazer vinte e cinco repetições, desse abdominal mais curtinho, que a gente vai chamar de insistência. Acelerar mesmo. Desce um pouquinho, começa a relaxar e já sobe. Tenta manter essa distância entre o queixo e o peito, você proteger sua coluna. Nove, vinte, mais cinco. Dois, três, quatro, cinco. Gente, são quatro séries. Se uma já deu essa acelerada no metabolismo, imagina na quarta. Pensa que cada um tem o ritmo. Eu consigo fazer um pouquinho mais rápido, você vai fazer um pouquinho mais devagar, mas tenta. Faz, se mobiliza. Essa é só uma amostra do que você pode fazer com o peso do seu corpo. Esses foram quatro exercícios. Pensa num programa completo. Se você quer mais conteúdo, se cadastra no meu site, tiagopugliese.com. Tem um programa completo, Total Hit. Você vai curtir demais. Tem muita coisa legal, gente. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti